Olá a todos, pessoal, tudo bem? Um dos métodos inovadores que eu coloquei aqui no canal foi o controle telepático para trazer a pessoa amada de volta. E muita gente me perguntou como desenvolver essa habilidade da telepatia para além do que é ensinado ali no vídeo. Eu trabalho também com números de Grabovoi. Nas séries de sequências dos números de Grabovoi há uma sequência para o desenvolvimento da telepatia. Você tanto pode usar para a pessoa amada ou para qualquer outra finalidade. Enfim, é para desenvolver a telepatia de um modo geral. Essa sequência aí você foca no que você quer. É para a pessoa amada, é para outra pessoa, enfim. Mas é para o desenvolvimento da sua habilidade telepática, de telepata. Tá bom? Então, como você vai fazer o uso dela? Você vai mentalizar ela algumas vezes ao dia, deixar anotada em algum papel para facilitar com que você visualize e mentalize. Você pode anotar em algum papelzinho e colocar embaixo do seu travesseiro também. Porque os números de Grabovoi já são energizados pelo Grabovoi. Então, eles carregam em si uma energia. Então, você mentalizando, você atrai essa energia. E aí, você fazendo uso, anotando, colocando nos seus objetos, coisas próximas a você, também já é capaz de você pegar um pouco dessa energia que é contida no número e desenvolver essa habilidade. Tá bom? Então, vamos lá. Seqüência de Grabovoi para telepatia. 519489 491848 E aí, você está vendo a imagem aí que tem a sequência, você vai me perguntar, mas e esse espaço que tem ali no meio? Esse espaço é uma breve pausa, como se fosse uma leve respirada que você dá nesse momento. Mas a sequência é assim mesmo, ela é grande, tem esse espaço. E toda vez que em uma sequência de Grabovoi houver um espaço, você vai fazer uma pausa como se fosse de uma respiração e vai falar a parte que vem na sequência. Tá bom? Então, é isso. Você faça o uso dessa sequência para telepatia e você vai ver que ainda vai melhorar ainda mais aquela habilidade sua tanto para o controle telepático da pessoa amada, você enviar as mensagens telepáticas, quanto para outras áreas da sua vida. Inclusive, você desenvolvendo essa habilidade de telepatia, favorece também o seu contato telepático com o Grabovoi, que lembra? É aquele contato que você pode fazer todos os dias com ele, de vez em quando, na verdade, quando você tem dúvidas. Mas tem o dia específico, que é o dia 14 de cada mês, para você fazer perguntas para ele, tirar suas dúvidas. Mas você pode fazer ele sempre que você quiser. Mas o dia 14 é o mais propício. Então, você fazendo o uso dessa sequência da telepatia, você melhora a sua habilidade. E quando você precisar utilizá-la, você vai estar bem mais afinado com esse dom de telepatia. Tá bom? Então, é isso. Faça o uso. Não seja escravo de nenhum método. Faça o uso com segurança, com parcimônia. É isso. Obrigado a todos e tchau, tchau.